Cada monstro que tu conheces Vês coisas boas E erros que não esquece Mas isto é certo para um qualquer É tudo parte do que ele vai ser Nós somos memórias Brilhantes, singulares Mas é mesmo assim É o que nos vai marcar Em bebê eras louca assim Era um terror Terrorífica para mim Mas por mim era tudo igual Estranho ou demais, corra bem ou mal São os nossos sucessos as grandes sensações Porque eu nunca esqueço as confusões Aqui tudo conta e connosco irá ficar Perfeito ou não, é o que nos vai marcar Tens de admitir só com as personalidades Mostrinhos diferentes e mais não podiam ser Mas quando se unem é incrível, é verdade Cantamos cheios de harmonia e prazer Tu sabes que isto é um dueto sinistro A mais terrorífica equipa És tonto e sincero O que é que há a fazer? O que é que há a fazer? Demi, Gregória Fantasma que te pasma Apareceu e tudo o traz E diz-me assim só tu pra mim Que pedido de monstro terás? Há um problema Não sei o quê O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Canta, amiga Que isto arrepia Que fizeste? Estou a cantar como uma estátua de cotovia Um veitiço experimentei E fiz tão bem, pensei Mas não foi o que estava a planear Um híbrido ele era E é algo que se altera E para que compreendas Nós daremos de cantar Um híbrido, um híbrido O que é vão dizer? Um amigo quer saber Feitiços a dobrar Mais fortes ficarão São dois, não os vais quebrar Só falamos em canção Não, não Uma vida a rimar Será? Para sempre Não há como saber Ou pode desaparecer Na hora da cama Cama Bupirupiru Achei que precisavas de um apoio Podíamos cantar em dueto O que tens a dizer? Ouve lá Sozinha a gárgula cantará E vou insistir Vamos dormir Talvez à hora de acordar Ao amanhecer Isto pode passar Passar Demi, concentra-te Pois há que esperar Que a magiazinha Passe Sem piadinha Vamos dormir E de manhã Vamos descobrir Passo Demi, por favor Boa noite Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Vampirina No Disney Junior Espera que nem se vai apoiar As tuas séries preferidas Depois de careful